Alamá 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 No lado dentro triste e solitário Pedro pedia Alá no protetor Você se colete Nessa hora E a vitória Seria e te alocou Iaô 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 Oh, 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 oh No navio do trigo solidário Sempre pedia a nossa progredor Você tem coragem nessa hora E a vitória seria e se amou E a oh, e a oh, e a ué, e a ué Tempo clama a liberdade na reposta dos maletes E a oh, e a oh, e a ué, e a ué Tempo clama a liberdade na reposta dos maletes E na hora da ação Porque se não mora de traição Sabe para a liberdade na reposta mais Reposta a perdião da solução E na Bahia, se pode agora fim Tempo clama a liberdade na reposta dos maletes E na Bahia, se pode agora fim Tempo clama a liberdade na reposta dos maletes Mas surge, surgem de distinto de janeiro Novo sol, de esperança Tempo clama a liberdade na reposta dos maletes E na Bahia, se pode agora fim 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 E na Bahia, se pode agora fim